Em primeiro lugar, apostámos na apresentação pela primeira vez da gama de filtros de partículas. É de facto, digamos, um complemento de gama para a Beneport, no fundo um fechar de ciclo no que diz respeito ao sistema de escape e, portanto, uma apresentação pela primeira vez em público para todos os nossos clientes da gama OES e também IAM. O projeto Beneport é um projeto que está estruturado há uns anos nesta parte e, naturalmente, é fruto de um trabalho de uma equipa dedicada, atenta, que procura melhores resultados de forma permanente e que, felizmente, os tem conseguido atingir. É uma verdade que temos tido, nestes últimos anos, os nossos melhores resultados, fruto de uma estratégia que, claramente, julgo que está bem definida e também bem implementada nos diferentes pontos onde nos encontramos, portanto, nos diferentes mercados onde estamos presentes. A Beneport tem apostado no reforço dos seus clientes ao IEM, ao IES, como disse, mas também no reforço das suas ligações aos diferentes clientes IAM, com, inclusivamente, novos acordos, alguns deles em países até não muito próximos de Portugal. A mais recente situação são os mercados da Rússia, que é a questão aí, Bielorússia, onde fechámos recentemente um acordo, mas nunca descurámos nem descuraremos o aspecto importante para nós, que é o mercado português, onde, aliás, queremos reforçar e, sobretudo, moralizar aquilo que é uma prática menos regular, menos legal, que tem a ver com a venda de produtos não amalgados no país. Estamos a mover alguns esforços no sentido de sensibilizar as entidades responsáveis em Portugal para, de uma vez por todas, haver um controle sobre essas práticas menos adequadas, menos regulares, menos legais, que têm algum impacto negativo no nosso negócio. Legenda Adriana Zanotto